Sabe o que levou a pior nessa aí? Olha aí a Bailey checando se tá tudo bem pra Sasha. Olha a Bailey falando com... A Bailey tá bem atrevidinha, né? Não é? Eu não vou te falar, mas o veneno tá passando de veia pra veia. Tá emoção de quem realmente é a Bailey. Nunca me enganou a Bailey. Você acha, Roberto? Nunca sabia disso? Nunca me enganou a Bailey. Esse buraquinho, buraquinho de posto. Que buraquinho de posto, lava-jato. Um abraço, um abraço de todo mundo. Tudo lorota. Essa roupa imitação do John Cena, tudo lorota. Tudo lorota, tudo lorota. Essa é a verdadeira Bailey. Bandida como a Sasha Banks, só que não tem o mesmo talento da Sasha Banks. Puxão de cabelos com slam. Alves ali, a Nick Cross que está na lona. E o juiz já fez a advertência pra Sasha Banks. Solta o cabelo dela. Ela tava segurando o cabelo e batendo. O giro curto a favor da Nick Cross e a Sasha Banks conseguiu soltar. Trabalhando com o ombro esquerdo agora, com o braço esquerdo da Sasha Banks. A Nick Cross com a chave de braço. Não vou dizer que a Nick leva vantagem, porque a Sasha Banks também é muito boa na submissão. Mas tem uma vantagem, porque é o forte da Nick Cross, né? Cantes da Sasha Banks conseguiu se livrar. Agora vai em cima da Nick Cross outra vez. Trabalhando com o braço com o ombro esquerdo. E ela já pulou ali, fazendo o giro com a chave de braço em cima da Sasha. E para mais uma contagem, a Sasha Banks consegue tirar as costas da lona. Mas a Nick Cross não solta o braço esquerdo. Tranquilo ali, a Alexa Bliss torcendo por sua amiga. Olha a Nick Cross. Mais uma contagem. Outra vez. Trabalhando em cima do ombro esquerdo. Fiquei queitada a Sasha Banks. É, já está frustrada, né? Já é a terceira vez consecutiva que ela pega aí nessa chave de braço. A Nick Cross vai ali. Mais uma contagem. Olha, já vão seis ou sete contagens a favor da Nick Cross. Não adianta fazer isso tudo e não levar a vitória, né? Do lado de fora ela pega uma carona ali da Sasha Banks. Aí enforcando a adversária e o juiz faz a contagem. Completamente maluca a Nick Cross. Isso é bom pra ela, né? Opa! Dá um favor assim. É, é experiente essa chave. Isso é bom pra nós não levar nada Chave. Aqui que é vergonha, assim ficou. Pode ser? Demons-FQuiz?